Agosto Lilás é uma campanha realizada anualmente em todo o Brasil com o objetivo de alertar a sociedade para o fim da violência contra a mulher. A campanha foi criada em referência à sanção da Lei Federal Maria da Penha, assinada no dia 7 de agosto e que está completando 16 anos. Um dos motes do Agosto Lilás é a divulgação da lei, que foi elaborada justamente para amparar as mulheres vítimas de violência, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Os dados evidenciam que a violência contra a mulher acontece em todas as classes sociais, idades, nível de escolaridade, raça e religião. Para falar sobre este mês de conscientização, recebemos hoje a desembargadora e coordenadora do Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, SEVID, do TJ de Santa Catarina, Salete Somareva. O Mulher em Foco está começando. São muitas ações realizadas ano a ano para dar um fim à violência contra a mulher. Muitas vezes a violência nem deixa marcas visíveis. Elas podem acontecer com atitudes, palavras e comportamento abusivo. Neste mês, o Agosto Lilás é mais uma campanha importante para dar um fim a um assunto que não pode se calar. Seja bem-vinda, doutora Salete. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Um bom dia e uma boa semana a todos. É difícil acreditar que, em pleno século XXI, ainda tenhamos que falar sobre a violência contra a mulher. Na sua opinião, com tanta experiência profissional, o que a senhora me diria? É o machismo a principal causa da violência contra a mulher? Ah, não há dúvida. Não há dúvida. A maior causa, a causa verdadeira dessa violência toda é o machismo estrutural, que vem nos acompanhando através, não são assim de anos, são através de séculos, porque desde a colonização do Brasil, que já foi através dos europeus, já veio junto com eles esse machismo estrutural. E isso, então, se estendeu pelos anos, afora, pelos séculos afora. E hoje, quando nós, eu diria assim, quando nós praticamente estamos iniciando, porque lá nos anos 60 nós tivemos os movimentos feministas, que eram um pouco diferenciados da questão da violência doméstica. Eles estavam mais centrados naquela questão da mulher conseguir o seu espaço no trabalho e na sociedade. Mas foi uma luz que surgiu no fundo do túnel. Em 1970, a situação começou a mudar. As mulheres começaram a tomar consciência do seu valor, do seu poderio, da sua competência. E a situação, então, ela tomou novos rumos, até que agora, nos anos 2000, 2010, 2012, é por determinação do Conselho Nacional de Justiça que começou esse verdadeiro, essa verdadeira cruzada no sentido de minimizar ou diminuir a violência doméstica. Só que é muito pouco tempo. Como é que nós vamos desconstruir alguma coisa que foi construída há séculos atrás? Então, na verdade, não é só o trabalho da minha geração. É o trabalho de várias gerações de mulheres e de homens também que precisam se aliar para desconstruir essa cultura do machismo. A desigualdade de gênero também, como a senhora falou, é uma das causas, além desse machismo. E a mulher começou cada vez mais a ocupar o seu espaço. E ela começou também a sustentar, muitas vezes, a casa, a manter os filhos, a se separar e a ter a frente da sua família. Mesmo assim, alguns homens não aceitam. Mas muitas mulheres criam seus filhos sozinhas. E elas estão mudando também isso pouco a pouco, criando homens diferentes. A senhora acredita que os homens mais jovens, que nasceram na década de 90, dos anos 2000, já têm uma cabeça diferente? Ou a senhora ainda recebe muitas denúncias relacionadas a homens jovens que agridem mulheres? Na verdade, Isabela, essa cultura mudou bastante. E hoje, essa geração dos 20 anos, 25, já vem com uma formação totalmente diferente. É mesmo porque as mulheres conseguiram se impor nesse meio tempo. Então, elas não são mais aquelas mulheres submissas que estavam subordinadas às ordens do marido. Ele chegava em casa, ele queria assistir televisão e não podia fazer barulho, e a mulher na louça, na roupa, com as crianças. Hoje, essa cultura mudou, porque a mulher trabalha fora, a grande maioria, e os serviços são divididos. Serviços domésticos, a criação dos filhos, o cuidado com a família. Então, isso aí realmente fez com que essa meninada dos 20, 25, 30 anos tenha uma cabeça totalmente diferente. E você falou algo que eu preciso cumprimentar aqui. Na verdade, a grande causa, porque nós até podemos pensar assim, o fato das mulheres terem conquistado este, estarem conquistando seu espaço, seu lugar ao sol nessa sociedade que muitas vezes as deixou na obscuridade, e esse fato, ele vem trazendo um lado negativo. Porque até pouco tempo atrás, os homens diziam para as suas mulheres, porque o problema maior é que eles não aceitam a separação, eles não aceitam o fim do relacionamento. Quando a mulher diz, eu não quero mais, não está dando certo, eu vou buscar outros caminhos, daí ele entra naquele ciclo de desespero, porque, para ele, a mulher é propriedade dele. Nós temos um caso ou dois, temos um caso ou dois, que o marido questionado por que bateu na mulher, ele disse, não, mas eu bati na minha mulher, na minha mulher. Então, eles sentem essa grande parte da população masculina, grande parte não, a pequena parte da população masculina, eles têm a mulher como uma propriedade deles. Então, eles não admitem essa separação, não admitem o fim do relacionamento. E quando acontece esse fim, que eles sentem que as mulheres não têm mais volta, que elas estão determinadas a buscar novos caminhos, eles acabam matando, agredindo e matando. Tratando a mulher como posse. É muito comum também mulheres falarem que os maridos, os companheiros ajudam as tarefas de casa. Na verdade, elas devem ser divididas, porque a mulher tem o seu espaço. E mesmo aquela mulher que fica em casa, cuidando da casa, trabalha muito também. Isso é preciso, muitas vezes, era necessário trocar as atividades para ver como as mulheres têm tarefas domésticas também, quando elas não trabalham. Com relação à violência, doutora Salete, ela não é só contra a mulher, né? Ela é contra quem está em casa, os filhos que vêm, a sogra, uma tia, as pessoas que estão em torno, os amigos. É uma agressão a todas essas pessoas. E filhos que vêm violência, também acabam achando isso normal. E acabam depois refletindo na idade adulta e também tendo a mesma atitude com relação às mulheres. Isso acontece muito de crianças traumatizadas, o que acham também que agredir mulheres é normal? É claro, né? Os pais são os exemplos para os filhos, principalmente quando eles são crianças. Eles são os semideuses, os poderosos, principalmente o pai, para o menino. Então, quando ele vê essa situação de violência se repetindo em casa, ele vai replicar no futuro, porque ele acha que essa é a conduta certa, que a mulher tem que apanhar. E a menina, por sua vez, também tende a copiar o comportamento da mãe, que, via de regra nessa situação, se coloca no quarto, sofrendo, chorando, porque não tem alternativa. Ela não vê mesmo como sair daquela situação. Então, a menininha, mais tarde, se o seu marido for um homem violento, um agressor cruel, ela vai replicar aquele comportamento da mãe e ela não vai ter elementos nem materiais, nem imateriais, para se rebelar contra aquela situação. Infelizmente, é isso que acontece. É por isso que nós temos, porque o Estado está nos mostrando, porque nós começamos a trabalhar com violência doméstica aqui no nosso estado, mais ou menos no ano de... Eu comecei em 2014. Então, nós estamos nos primeiros anos. Então, nós... Como tudo o que acontece, tudo o que acontece. Surge uma lei, essa lei, daqui a um ano, dois, ela é modificada, é acrescido um artigo, é acrescido um parágrafo. Tudo sofre mutação, em função do tempo, da situação, das circunstâncias. E a violência doméstica também. Ela sofre mutações. E tem sofrido muitas, e nós vamos progredindo e aprendendo todos os dias, mudando a nossa forma de agir, o nosso objetivo, os nossos projetos. E assim foi também, quando nós iniciamos, o nosso objetivo era esclarecer as mulheres, de que elas tinham que denunciar, que elas tinham que se sentirem empoderadas. Eu sempre digo que eu não gosto de ser empoderadas, porque eu acho que as mulheres já ouçam, elas têm que saber usar, evidentemente, né? Então, esse era o nosso objetivo específico, esclarecer as mulheres. Hoje, nós já chegamos à conclusão que não adianta nós estarmos só trabalhando na consequência. Nós temos que trabalhar nas causas. Então, nós temos que, de um lado, trabalhar com as crianças e adolescentes, e na outra ponta, com os homens. Então, hoje, nós fazemos o quê? Nós protegemos as mulheres, nós reeducamos as crianças, e reeducamos os homens. Esse é o objetivo hoje. E, bom, isso é muito importante, realmente, né? Crianças que já começam a vida vendo o valor do ser humano, com certeza, será um adulto melhor. Isso é muito importante. A Lei Maria da Penha, de 2006, que completa 16 anos, agora. Agora, dia 7 de agosto, completou. Ela mudou também, através da mídia, foi sempre muito falada, e é falada até hoje, sobre a proteção contra a mulher. Maria da Penha foi agredida, ficou paraplégica, e ela, até hoje, faz palestras em todo o Brasil sobre o tema. A partir dessa data, a senhora acredita que as mulheres começaram também a ter mais coragem de procurar ajuda, de denunciar o seu agressor? Na verdade, a Maria da Penha, ela é, assim, eu diria, né? Ela é uma líder, e ela foi o início, né? O farol. O seu problema particular trouxe um enorme movimento, que hoje é do Brasil todo, né? A justiça e muitos órgãos brasileiros empenhados nessa situação, porque, na verdade, ela sofreu, ela sofreu dois atentados. Na época, era homicídio, não era feminicídio, que a deixou para frente, que hoje ela faz, ela faz palestras, não só no Brasil, ela tem o Instituto Maria da Penha, e faz também palestras no exterior. Ela, uma vítima, porque, na verdade, o marido cumpriu uma pena muito pequena e ainda não estava vigorando a lei dos crimes hediondos, porque, no caso do crime premeditado, já muda a situação, né? Não em função de pena, mas em função de progressão e outras. Então, ele cumpriu, eu acredito que dois anos, e depois ele passou a cumprir no regime semiaberto e logo no regime aberto. E a Maria da Penha, ela, na verdade, a vítima foi aquela que foi condenada a viver até o fim dos seus dias, recusa, cativa numa cadeira de rodas. Isso por uma liberação do seu marido, que tentou, inicialmente, matá-la, forjando um assalto com um tiro na coluna, né? Que a levou a fazer várias cirurgias, e depois, quando ela retornou do hospital, quatro meses após, para sua casa ainda, que não se havia provado que era ele o autor, ele tentou eletrocutá-la no chuveiro. Mas, por esse crime, ele não foi punido porque não houve prova. Então, a questão da Maria da Penha, eu acho, é assim, bom, eu sempre falo que em toda comarca tinha que ter uma estátua da Maria da Penha, né? porque ela trouxe novas luzes para o Brasil. Se você fizer, assim, uma regressão há dez anos atrás, o que é que se ouvia de violência doméstica? Aparecia nos jornais, na mídia, lá na comunidade, apareceu uma mulher morta, o suspeito, o marido, daí todo mundo comentava, ah, mas se ele matou, isso é uma verdade, não podemos esconder, não podemos ocultar a nossa face. se ele matou é porque realmente ela tem um motivo, ela devia ter outro, porque assim, a nossa cultura é essa, ou era essa. Agora que está mudando, o marido podia ter três, quatro mulheres, e se a mulher o matasse, ela seria uma assassina. Mas se ela pensasse em fazer alguma coisa, ela já seria morta, e o marido teria as razões, e a sociedade foi lá. Com a lei Maria da Penha, eu sempre falo isso e gosto de repetir, eu não faço um cálculo aritmético, ah, o reduziu a violência doméstica em 20%, isso não é o suficiente, porque nós sabemos que a população cresce, a situação cresce, há o desemprego, há falta de cultura, as drogas, o álcool, tudo influencia nisso. Mas eu conto alguns pontos super positivos. As mulheres sentiram que agora elas tinham um instrumento que as defendia, então elas podiam procurar justiça. que foi o que aconteceu. Segundo, a sociedade acordou e de repente ela pensou e disse, meu Deus, como nós estamos, o Brasil está matando as suas mulheres. E hoje nós somos o quinto lugar no ranking mundial, o país, um país que mais mata as suas mulheres, perdendo apenas para países subdesenvolvidos na América do Sul. Então a sociedade acordou e deixou de ter aquela forma de pensamento retrógrado e resolveu auxiliar as mulheres, as suas companheiras, se dedicando a trabalhos, a fazer parte de grupos. Então a sociedade acordou. A mídia teve grande participação nisso. A mídia, que é o quarto poder, porque ela se voltou a divulgar essas questões, o que foi muito importante. E o mais admirável também é que os homens passaram a sentir que realmente a violência doméstica não era o probleminha que se resolvia em quatro paredes. Era um dos crimes que mais estava acontecendo no Brasil e eles também um dia eu estava dando uma entrevista, já há uns três anos atrás, dois, para uma rádio muito importante, meio de comunicação importante, e ele disse para mim, desembargador, eu tenho vergonha às vezes de ser homem quando eu vejo o que os homens fazem com as suas mulheres. Então os homens acordaram, vieram também, e hoje quando eu faço palestras, claro que tem muito mais mulheres, mas tem também, vamos dizer, um terço do meu público que é homem, e aplaudem e gostam, e eu tenho certeza que eles seguem aquilo que nós estamos tentando mostrar para eles. Que bom, os homens cada vez mais prestando atenção nesse assunto. Doutora Salete, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até já. E seguimos o Mulher em Foco falando sobre o Agosto Lilás, uma campanha importante contra a violência da mulher. Falávamos no primeiro bloco sobre o porquê da violência, né? muita coisa vai aumentando, o mundo vai mudando, vai evoluindo, tem a internet, as crianças estão sendo educadas para que isso mude. A senhora comentou também, doutora Salete, que não gosta de falar em números, porque é muito relativo, população muda, o mundo anda, segue, e muita coisa acontece. Mas a senhora percebe de uns anos para cá que aumentaram as denúncias, com certeza, ou então aumentaram os números de agressões. O que aconteceu? A possibilidade de ter acesso à denúncia ou o número de casos? Não, na verdade, nós temos certeza de que, é claro, como eu já falei, em função de várias circunstâncias, o número até pode ter aumentado, vai aumentar. Nós não podemos hoje dizer que nós já chegamos nessa população masculina que já vem se preparando há anos para dar fim à vida de suas mulheres, mas o problema maior é que, na verdade, as mulheres não denunciavam ou denunciavam muito menos. Por quê? Porque, uma, porque elas tinham vergonha quando pertenciam ou pertencem ainda a um status maior, mas de maior projeção na sociedade. As mulheres, mais que vivem de uma forma mais singela, tinham medo de denunciar, porque sabiam que, quando chegassem em casa, iriam apanhar. Então, havia um medo. Estão só com a lei Maria da Penha que elas se motivaram mais a denunciar. Mas aí está um dos grandes motivos. é que, antes, realmente, elas não denunciavam ou por vergonha ou por conveniência, porque, de repente, até poderia haver um escândalo em relação àquilo ali. Elas poderiam perder o seu emprego, a sua posição, aquelas coisas todas. E outra população, das mulheres, outra parte, não denunciavam por medo das agressões do marido e também por medo, vamos dizer, que ele deixasse a casa, que havia esse medo até uns anos atrás, porque ela ainda não era provedora do lar, ela não tinha conseguido o emprego, então, ela tinha um receio de que a Flore ficasse sem a manutenção necessária, porque o marido ou o namorado ou o noivo, sei lá como se denomina, esse agressor, nunca permitiu que ela trabalhasse. Então, esse fator é muito importante também. hoje as mulheres estão denunciando mais e muito mais. E, evidentemente, também aumentou. Doutora Salete, muitas campanhas são feitas, anunciadas, a gente assiste em cartazes, na mídia, e aquela, do X, nas farmácias, quando há violência e a mulher não tem como denunciar em outro lugar. E agora nós temos o Agosto Lilás, que ações estão sendo tomadas no Tribunal de Justiça de Santa Catarina com relação a esse mês tão especial? Realmente é um mês especial e não só pelo Agosto Lilás, que se comemora em agosto em função do aniversário da Lei Maria da Penha, mas também porque existe um programa do Conselho Nacional de Justiça que implantou os meses da Justiça pela Paz em Casa e o mês de agosto é um desses meses onde o Brasil todo, o judiciário todo, do país todo, se mobiliza no sentido de campanhas e projetos em relação à Justiça pela Paz em Casa. Em Santa Catarina nós estamos dando assim um enfoque especial para vários programas, inclusive para o Sinal Vermelho, que foi um programa que eu participei, nós participamos juntamente com o Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos Magistrados Brasileiros, juntamente com o FUNAVID, que é o Fórum Nacional da Adolesça Doméstica e o Conselho que é o colégio de presidentes de todos os tribunais do país, de todas as civis do país. Eu presidi por duas gestões também nacionalmente o Conselho e em função de estar presidindo o Conselho eu fiz parte desse programa, desse projeto maravilhoso que já salvou muitas vidas. Nós estamos focados nesse projeto, nós estamos também focados num outro projeto, num outro projeto, que é nos reunirmos a semana passada atrasada, nós estivemos em Sobrio, nos reunimos com toda a rede que trabalha contra a violência para toda a rede da localidade, para trocarmos ideias e ver o que eles necessitavam de ajuda, mas nós temos uma juíza fantástica lá em Sobrio, a doutora Lívia, que ela realmente faz programas da aula para jovens e muitas outras coisas. Então, esse também está sendo um objetivo nosso. É outro, foi lançado o projeto Indira, um projeto emocionante, maravilhoso. Estamos também com outros projetos do Balcão de Empregos, estamos desenvolvendo também para as mulheres, nós estamos em vias de fazer parceria com o governo estadual e já temos a parceria da UAB e do IBDFAM, que é um programa também bastante grande, nós estamos dando ênfase agora, nesse período do agosto de lá, e vários outros. Que bom, falando em trabalhos e com as pessoas também, nós temos em Santa Catarina grupos reflexivos para homens, para pensarem de forma diferente. Nós vamos chamar um depoimento. a gente verifica que isso é uma constatação que o problema da violência muitas vezes ela está focada numa questão cultural que a gente acaba denominando machismo, então, muitas vezes o homem repete ações, atitudes que aprendeu na própria família. Esses homens são convidados a essa reflexão durante esses encontros que obedecem temas já pré-programados e como funciona o grupo. São feitas reuniões, existe toda uma metodologia que vem já consolidada das práticas que nós temos não só em Santa Catarina, mas no Brasil também. Um ciclo com 12 encontros semanais conduzidos por facilitadores, são psicólogos e assistentes sociais para justamente fazer, questionar, trazer o porquê da violência, o porquê dessas dificuldades no relacionamento e que eles próprios tenham esse novo olhar para a questão da violência. Sempre tem sido muito interessante porque os homens encontram ali um local de fala. E uma outra questão também que nos levou a focar o agressor como um ponto a ser trabalhado é justamente a constatação de que muitas vítimas da violência doméstica não querem romper o relacionamento porque, sobretudo, há o amor ainda e a vítima quer tentar que o seu companheiro, que o seu marido mude o comportamento. Então, isso leva muitas vezes esse ciclo de continuidade da mulher ir denunciar, retirar a queixa, ir denunciar, retirar a queixa. Então, olhando isso, a gente, poxa, não adianta só atender a mulher, muitas vezes ela entende até que está num relacionamento que é ruim para ela, mas ela quer apostar de que aquele homem a quem ela apostou a formação da família que se apaixonou e que ama mude o seu comportamento. Então, esse espaço do grupo reflexivo vem justamente para a gente tentar também fazer um movimento sob o enfoque do homem na mudança de comportamento, porque a violência é algo que está arraigado na nossa sociedade. Então, a gente precisa refletir sobre o porquê que agimos assim e quais são as ações que são legítimas e o que não é legítimo. Que bom que isso está mudando, que os homens, alguns homens que não pensavam dessa forma, com esse trabalho começam a pensar diferente, mudar um pouco essa forma de pensar e tirar de lado esse machismo. Nós falávamos ainda há pouco sobre o programa Indira, contra agressão, contra servidoras do magistério, é isso? e Indira foi uma mulher agredida pelo seu companheiro que veio a falecer, é isso? Falávamos do projeto Indira, o projeto Indira realmente é algo que marcou muito no dia do seu lançamento. E nos marcou mais ainda quando a Indira foi morta, que era uma servidora nossa, servidora do tribunal, ela foi morta pelo seu companheiro em Itajaí. uma morte bastante cruel e isso nos alertou no seguinte sentido, eu pelo menos eu penso assim, é que as mulheres do judiciário elas têm mais receio ainda de fazer as suas denúncias, porque elas intimamente, elas achando que elas estão no judiciário, isso não vai acontecer, elas acham que estão abrigadas e na verdade não é isso, pois isso aconteceu com a juíza lá no Rio de Janeiro, que no dia de Natal foi assassinada pelo marido na frente das três filhas, e tivemos um outro caso também de uma outra servidora terceirizada, essa não faleceu, e a coincidência e isso foi trazido pelo presidente do tribunal, é o nome da Indira, é a menina que faleceu, a moça que faleceu em Indira, daí o nome do projeto e o presidente do tribunal fez um paradigma com a Indira Gandhi, que também foi uma grande mulher, uma batalhadora, uma guerreira e que morreu assassinada também. Esse projeto ele visa dar assistência, acolhimento, orientação, tudo mais que for necessário para as magistradas do TJ do TJ de Santa Catarina, servidoras, estagiárias, colaboradoras, terceirizadas, todas aquelas mulheres que de uma forma ou outra tiverem um vínculo com o TJ, elas estarão assistidas pelo programa Indira. Que bom, né? O importante é não se calar, mesmo tendo acesso. E para finalizar, eu queria que a senhora falasse um site, um telefone, um aplicativo, uma forma para quem está nos assistindo que possa denunciar, né? Além das informações que muitas mulheres já têm, que telefones é o 180, é o 181, é o 190, tem uma outra maneira das mulheres procurarem ajuda? Olha, na verdade, elas podem se utilizar, inclusive, quando começou a pandemia, a minha assessoria e eu, nós entramos também num surto pandêmico, porque nós estávamos vendo, estávamos assistindo e sabendo que a violência havia aumentado naquele período inicial, porque marido e mulher estavam vivendo sobre o mesmo teto 24 horas por dia. E nós sabemos que quando um relacionamento já não está funcionando bem, e ficar 24 horas com alguém sobre o mesmo teto só pode dar problemas. e muitas mulheres estavam, inclusive, em cárcere privado, por daí que nasceu o programa, o programa Sinal Vermelho e o outro, o primeiro programa nosso da pandemia foi elaborar cards e colocar no comércio, no mercado, com todos os telefones, com todos os telefones, o WhatsApp e outras coisas que fossem necessárias para fazer as mulheres que pudessem fazer suas queixas e suas denúncias. Eu achei muito importante que os primeiros que nós fizemos foi dos mercados angelônicos, dos mercados de Iaça, de Criciúma, a minha terra, não é minha terra natal, mas é onde eu vivi muitas décadas. E daí me informaram que havia umas senhoras no caixa e uma mencionou para o outro, olharam no card, anotaram e saíram rapidamente porque acho que estavam numa situação difícil, irmã, e não tinham como se comunicar. Mas os telefones são aqueles telefones comuns, 180, 181, 190, o telefone também, o WhatsApp da Delegacia da Mulher, outros que eu também agora não sei de cabeça, e muitos outros, inclusive, da Cevide, é procurar, que existe na internet, o endereço da Cevide, onde também podem ser feitas suas queixas ou pedir orientação, alguma coisa. nós temos também agora a central que está sendo instalada, a central na Cevide, que é onde vai haver uma equipe para dar atendimento a essas mulheres que necessitam. Entrando, então, na Cevide, no endereço da Cevide, elas vão ter todas as orientações. Que bom, é importante já agendar a mulher que está nessa situação, deixar ali no celular e pedir ajuda. O importante também é fazer a denúncia, se você tem a escuta, um vizinho, uma agressão ou fica sabendo. Afinal de contas, nessas situações é preciso proteger, não é? Muito obrigada pela entrevista e eu agradeço a oportunidade e as informações dadas. Eu te agradeço. E aí Tchau.